E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV8B Nade Attack, AV8B Nade Attack. Como o título diz aí, vamos fazer o lançamento do AGM65E2, AGM65E2. Deixa eu ver aqui, na verdade eu acho que ele deve ser o L, deve ser o LL, só que aqui diz, nos layouts aqui do DCS, que ele é um míssil à superfície guiado por TV. Exato, é um míssil à superfície guiado por TV. A carga dele é de 136 quilos, é uma carga explosiva bem grande, 136 quilos. Se vocês deram uma olhada no manual do Shuker, do Sea Highway, ele foi atualizado para o dia 21 do 8, 21 do 8. Nós vamos fazer outro lançamento depois com o F, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o E, que não usa o pod, né? E esse aqui é o AGM65E2 traço L. AGM65E2 traço L. Lá dentro da janela da sua aeronave, ela vai estar identificada como LMV2. Esse míssil aqui, você pode usar o pod de travamento de alvos, para ajudar a localizar, visualizar o alvo, né? E nesse caso aqui, nós vamos usar o laser, né? Só que eu vou fazer dois vídeos. Um, o JTAC lançando o laser, e outro, eu mesmo vou lançar o laser para o alvo. Então, vai ser uma coisinha simplesinha, baseado nos vídeos que eu coloquei anteriormente, aí. Deu para pegar, pessoal? Bora lá para dentro da aeronave, para facilitar a vida de vocês. Beleza. Deve ser esse modelo aqui. Bora lá. Deixa eu só carregar a missão aqui. É a missão 06, Cáucasus. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Só fazer uns negocinho aqui. Mapa, mapa, linha do percurso. Beleza. Só ver os quadro de juvante lá. Esse aqui vai ser o nosso alvo. Tem uns caboclinhos aqui, numa esquina aqui. Acho que é dono da cidade. Estão botando o terror lá. Vamos desativar eles. E o nosso JTAC, agora aprendi, pessoal. Só coloque ele nas alturas agora. Olha aqui. Coloquei no prédio mais alto que eu achei aqui. Quero ver ele errar o laser agora. O único problema é esse aqui. O caboclinho fica em pé aqui. Doido para levar um tiro na cabeça. Ô, fuzileiro burro, filho. Não tem problema, não. Vou dar um comando aqui. Alt mais C. E vou habilitar o mouse aqui nessa janela aqui. Alt mais C. Onde eu estou com o mouse aqui, ó. Pera aí. Deixa eu passar o caminhão lá. Aqui, ó. É o nosso alvo. E o JTAC vai lançar o laser direto para lá. Então, vai ser comunicação. Eu vou ter de navegar até o Waypoint 2. Eu vou ter de navegar até o Waypoint 2. Até chegar lá, eu vou ter de dar uma cortada no vídeo. Falou? Senão o vídeo fica longo. Bora lá. Nessa situação aqui, você tem de usar o JTAC. Como é que você vai localizar um alvo lá no solo? Fiz somente um tipo de alvo daquele, dentro da cidade, né? Não tem jeito. Código do laser, 1688. O alvo é um APC. Vamos marcar o laser. Quer dizer, o JTAC. A mensagem do brief. MSG. CAS. 12. 1. Enter. Mudos em ponte até T1. T1. Estão em ponte até T1. Aqui está a nossa direita. Estão lembrando. Ancho em ponte. 3, 6, 0, 3, ms per seconda. 1,000. Lima, pop-up 7, 4, 8, 9, 6. Reveal correct. Report IP inbound. É mesmo? Vamos ligar o Maverick. Master Arma, AG. AGM-65E2. Ligado. Vamos dar um tempinho para ele. AGM-65E2. Vamos colocar o código aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Ok Só terminar isso aqui Como é o JTAC Que vai travar o laser Não vou precisar ligar o laser aqui Só vou dar um zoom aqui pra localizar o alto Só confirmar ali Olha lá É mesmo Standby RDI Estamos a vinte e pouco Não vai travar nessa distância Vamos chegar mais perto Aqui quem vai travar o laser Será o JTAC É ele que vai lançar o laser Então não se preocupar com o laser Que é agora não No próximo vídeo É eu que vou lançar o laser Vamos ver se eu consigo travar dessa distância Vamos colocar queijo em queijo Beleza Vamos voltar pro sensor Olha lá Não é verdade O TGP aqui só tá sendo usado Pra visualizar o álbum Vamos continuar Olha o X lá no hood Procurando o alvo Assim que ele travava Vai ficar um quadradinho aqui no meio Assim que ele travava vai ficar um quadradinho aqui no meio Vamos ver se ajuda ele Pegou Pegou Vamos continuar Tô indo Beleza A partir de seis Do TGT Você pode atirar Ele não tá falando range Mas pode atirar Seis Lá vai Isso tá indo Lembre-se bem O JTAC que tá com o laser apontado pro alvo Vamos só monitorar aqui Se der certo Eu vou fazer outro vídeo Com eu lançando o laser Porque aí você tem que ficar apontado pro alvo Esse aqui é o AGM-65 E Traço 2L Esse aqui usa o pódio O outro Tem outro O E não usa não Na mosca Ih, efeito colateral Olha lá Peraí, dá uma pausa aqui Efeito colateral Pessoal Aqui é o alvo Eu não sei por que Que respingou Pra cá Pra cá E pra cá Só o DCS Isso mesmo Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Mas o alvo foi destruído Que era o intuito do vídeo Vamos fazer outro vídeo Depois Eu lançando Eu mesmo o laser Copiou? Deu pra pegar aí? Quando se usa o pódio No AGM-65 E2 Traço L Aí a identificação é LMV2 Esse modelo aqui Você pode usar o pódio De rastreamento de álbum Agora eu vou fazer outro vídeo Depois Com eu lançando o laser Copiou, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido útil Valeu, foi!